Hoje nós começamos com uma moça que começou a cantar por causa de bonecas e se tornou uma profissional esplêndida. Cecília Oliveira e a banda. Como está? Tudo bem, Cecília? Tudo bem. Como foi essa história das bonecas? Bom, eu não queria ser cantora na realidade, né? Então, os meus pais cantavam numa churrascaria toda semana, eram fixos lá. Então, como eu queria ser dançarina e brincar de bonecas, só que descobriram que eu cantava alguma coisa naquela época já, né? Então, o suborno para que eu pudesse cantar algumas músicas no almoço da churrascaria era eu cantar, ganhava alguns picolés e poderia ir brincar de boneca. Então, toda semana eu já ia para lá pronta para poder brincar. Era a parte melhor do cantar. Era a melhor parte de cantar. Era depois de cantar, né? E eu fazia assim. E depois disso, pelo que você fala, virou profissão, né? Sim. Eu vi que a minha família levava muito a sério essa condição da música como profissão mesmo. Então, eu comecei dessa forma também a olhar como profissão e trabalhei seriamente nisso como profissão. E continuou a ser uma profissão até depois, né? Então, dessa forma eu continuei o trabalho. Hoje você é professora, inclusive, de música. Hoje eu sou professora de canto. Foi uma forma de continuar a estudar. Uma coisa que eu gosto muito. Isso, na realidade, foi uma coisa que fez até um diferencial no meu trabalho durante esse tempo. Trabalhando na noite, trabalhando em vários tipos de eventos, de tudo. Repertórios muito variados, de A a Z, de repertório. A gente tinha tudo, assim. Então, não limitei essa condição para tentar, de alguma forma, me tornar uma boa profissional, pelo menos. Então, de certa forma, foi bom esse processo, essa descoberta? Esse trabalho que eu tive de experiências em trabalhar com a minha família, em outras bandas, com outras pessoas, participar de outros tipos de trabalhos também. Tudo serviu de muita experiência para mim. E eu gostei muito do tempo que eu tive para isso. E hoje você está com uma banda gospel, né? Banda gospel. Eu, meu esposo e meus dois amigos. Você pode mostrar o teu trabalho que já vem desde nova? Sim. E quando eu moro e penso que eu vou, esse é esse. Jesus me constrangiu com o seu amor, o amor me impediu. Meu coração doí era bem, eu só chorava, mas o que se fez novo, eu lançava a palavra. E antes que eu existia, ele já me amava, e veio o amor só pra me salvar. E quando eu moro e penso que eu vou, esse é esse. Eu quero nunca mais te resolver E quem me quer, olha pra eu te ver Acontece o que foi por você Paguei o que foi por você E quem me quer, olha pra eu te ver E quem me quer, olha pra eu te ver E quem me quer, olha pra eu te ver E quem me quer, olha pra eu te ver E quem me quer, olha pra eu te ver E quem me quer, olha pra eu te ver E quem me quer, olha pra eu te ver Cecília, uma menina que começou a tocar, cantar por causa de boneca Depois viu profissão, tocava em barzinhos E hoje cantora de música gospel Como você vê todas essas mudanças? Eu vejo hoje de uma forma muito boa Porque eu quis ter a oportunidade de ver coisas diferentes De fazer coisas diferentes De ser participante de coisas diferentes Automaticamente chega um tempo na vida da gente Em que não tem como fazer Dividir uma pessoa em duas mais Chega um dia na vida da gente Em que a gente precisa tomar uma decisão E eu tomei a minha Então faz parte da minha vida hoje E do meu trabalho E continua honrando e agradando seus pais Sim, de certa forma não é um desagrado aos meus pais É uma forma de honrá-los hoje por saber que os pais querem sempre o melhor para os filhos E mesmo que isso não seja exatamente o que eles escolheram para nós quando nós éramos pequenos Então hoje eu tenho a oportunidade ainda de continuar honrando a raiz da família musical No caso, de uma forma diferente Mas eu tenho certeza que a maior honra hoje é eles poderem ver a minha vida E me ver hoje E saber que eu estou bem e que eu estou feliz E projetos? O que é a banda de projetos? Projetos Nós temos um CD que nós estamos terminando ele E espero eu em breve Que isso possa ser já exteriorizado para todo mundo ter acesso E para concluir, vocês poderiam cantar mais um pouco para nós? Com certeza Com certeza O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL